É mais um bom trabalho desempenhado, essa ocorrência sendo apresentada em conjunto entre o efetivo da Guarda Civil Municipal do município de Itacoaritiga do Norte, Polícia Militar, efetivo também da P2, todos envolvidos nessa ocorrência onde foi apreendidos duas motocicletas, essas motocicletas, uma foi produto de roubo além do município de Toritama, a outra aqui no município de Santa Cruz, como também dois indivíduos e um simulacro de uma pistola. Nesse momento eu converso com o secretário João da Banda, ele compondo a frente, na verdade, dos GCMs ali de Itacoaritiga do Norte, sobre esse fato, João, o que você pode repassar aos nossos amigos internautas que nos ouvem e nos acompanham nesse momento. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Um excelente trabalho da GCM que vem fazendo em Itacoaritiga do Norte, em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, também com o apoio do Ministério Público. E hoje à noite foi mais uma ocorrência positiva, onde foi tirado dois indivíduos de circulação, apreendido um simulacro de pistola e também recuperado duas motocicletas. Uma que foi tomada de assalto na noite de hoje em Toritama e a outra que tinha sido tomada de assalto aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A GCM estava fazendo um ponto básico, lá no trevo de Pão de Açúcar, onde visualizou um indivíduo em uma 300 e o outro em uma pop. Ao visualizar a viatura, eles se evadiram rápido, os meninos fizeram o acompanhamento, sendo que conseguiu deter um lá na Chácara Paraíso e o outro conseguiu se evadir. A outra equipe fez o acompanhamento até o início de Santa Cruz do Capibaribe, mas na motocicleta ele conseguiu se evadir na rua. Não foi possível. De imediato, foi chamada a PM, a gente é de Itaquarentinha do Norte, onde chegou rapidamente e em conjunto com a guarda municipal, com o pessoal lá da P2, que vieram, porque o mesmo informou que a moto já estava à venda a outro indivíduo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, fizeram todo esse apoio, onde também conseguiram pegar o outro indivíduo que ia comprar a moto roubada. Um valor em torno de R$ 500,00 ou R$ 600,00, se não me engano, o valor citado pelo mesmo. Como a gente vê, uma moto de R$ 10.000 ou R$ 12.000, ele, sem noção, toma e vende por qualquer preço. Então, está aí um trabalho da guarda municipal, em conjunto com a polícia militar, prestando um excelente serviço à sociedade e estão sempre lá preparados para realmente levar a sensação de segurança. E graças a Deus, primeiramente a Deus, mais uma ação positiva da guarda municipal de Itaquarentinha do Norte. Sem contar também, João, que justamente sobre essa motocicleta, que seria vendida, na verdade, ao valor de R$ 500,00. Essa motocicleta é uma Honda BIS, bastante nova, ano 2020, se não me engano. Uma motocicleta dessa no mercado, avaliada aí em quase R$ 10.000,00. Exato, como eu falei, eles tomam de assalto e de imediato vendem por qualquer preço. Não tiveram trabalho, não compraram, então foi apresentado na delegacia e com certeza o delegado vai atuar, vai tomar as medidas cabíveis para que esses dois, tanto aquele que fez o assalto, como aquele também que quer comprar o produto do furto, né, possa ser atuado aí e possa ficar um bom tempo aí fora, né, da sociedade para que eles entendam que o caminho do crime não compensa. Simulacro também, João, uma pessoa leiga, que não entende aí de arma de fogo, certamente se assustaria, na verdade, com o simulacro que estaria sendo usado aí por esses elementos. Diante dos simulacros que já foram apreendidos pela GCM, esse foi um simulacro perfeito. Até eu mesmo, quando fui no local, né, que visualizei, pensei que era de imediato uma pistola. Então, qualquer pessoa que não entende realmente da questão de arma, vai com certeza, né, ficar aflito, né, por estar sendo apontada uma arma para a pessoa. Como a gente viu, a vítima aí ainda em choque aqui na delegacia, né, quando veio buscar sua motocicleta e ele falou que realmente foi um momento muito difícil para ele. Então, o cidadão, ele não tem reação porque quando vê um simulacro, ele não sabe distinguir se é uma arma ou se é um simulacro, se é uma réplica. Ele não tem essa noção, principalmente à noite, né, que as coisas são mais diferenciadas. Mas, graças a Deus, a GCM aí, junto com a PM, com a Polícia Militar, tem feito um excelente trabalho para o Polo das Confecções. E a GCM de Itacoaretinga, né, graças a Deus, estão integrando hoje, terminou o curso de formação. São mais oito GCM que irão fazer parte do quadro efetivo de Itacoaretinga do Norte, para que realmente traga ainda mais a sensação de segurança para todo o Norte Itacoaretingense e aqueles que fazem o Polo das Confecções. Ainda sobre os dois indivíduos aqui apresentados, João, foi possível tipificar o terceiro envolvido que estaria nessa motocicleta Honda XRE de cor frita? No momento não foi, né, no momento não foi, não deu para visualizar, né, porque os meninos, ao se deparar, já tinham detido, já estavam com produto que tinha sido tomado de assalto à Bise em Toritama, então eles acharam melhor já dar condução àquela situação ali. E o que estava na trezentas não deu para visualizar. Mas é claro que isso será uma questão de tempo aí, as investigações da Polícia Civil para chegar a esses indivíduos. É, com certeza agora apresentado na delegacia e o delegado junto aí com o pessoal da DP, da Polícia Civil, irão fazer as investigações e com certeza vai chegar o indivíduo. E é claro, João, que há uma diminuição quando indivíduos dessa natureza são tirados de circulação, há diminuição justamente no índice de assalto além do município de Itacoaretinga do Norte e nos municípios vizinhos também, já que esse simulacro de arma de fogo foi tirado de circulação e esses dois indivíduos também. Quando a gente conversa com as forças de segurança, tanto de Santa Cruz, que nem de Toritama, que nem de Breja, a gente vê que esses indivíduos já vinham fazendo assalto na região. Então, na maneira que eles são tirados de circulação, com certeza o índice há de cair. E isso aí é um ganho para a sociedade, porque é menos dois e fora do mundo do crime, para que realmente a gente possa, cada vez mais, atuar de uma forma preventiva, mas também com aquele cuidado que nós temos no nosso dia a dia, com a nossa segurança também, porque a gente, às vezes, se depara, é um simulacro, se for uma pistola, Então, a gente tem todo aquele cuidado, preparo, treinamento, para que realmente possa tirar todo esse tipo de indivíduo do meio da sociedade. Já foi repassado por parte da Polícia Civil, quais os procedimentos contra esses dois indivíduos? Não, estão sendo feitos os procedimentos, no exato momento, pelo delegado, estão sendo ouvidos, e aí a gente aguarda a decisão aí do delegado. Mais uma vez, o trabalho acompanhado pela Guarda Civil Municipal, e como você frisou anteriormente, no dia de hoje, ganhou aí, na verdade, um reforço no efetivo. É, a gente parabeniza, né, a todos os guerreiros da Guarda Municipal da Quarentena do Norte, e hoje, realmente, ao terminar o curso de formação, ganha mais um reforço. E eles estão, o Jaziel, o André, e o David, que está hoje na ECA, e todos os que fazem a GCM de Itaquaretinga do Norte, eles estão de parabéns, porque eles se empenham mesmo diante das situações. A gente agradece pelas suas informações. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Não, nós, é... Eu que agradeço a vocês, da imprensa, que tem dado uma atenção, não só a nós de Itaquaretinga do Norte, como a Santa Cruz do Capibaribe, a todo esse polo de confecções, e também o apoio que vocês dão às guardas municipais do nosso município. E agradecer também aí, sempre o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público. E é claro que a Guarda Civil Municipal está à disposição da população. Está sempre à disposição da população. É isso, o secretário João da Banda, ele é secretário de Defesa Social ali do município de Itaquaretinga do Norte, uma das motocicletas envolvidas nessa ocorrência. Essa motocicleta Honda Pop de cor branca, de acordo com as informações repassadas inicialmente à nossa equipe de reportagem, essa motocicleta foi tomada em assalto, ali nas proximidades do bairro Santo Agostinho, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Já a segunda motocicleta, uma Honda Biz ano 2020 de cor branca, é essa que foi tomada na noite de hoje em assalto, ali na Vaca Leiteira, no município de Toritama. Essas duas motocicletas recuperadas, simulacro de arma de fogo, os dois indivíduos também capturados, e é claro que a gente parabeniza a todos os efetivos envolvidos nessa ocorrência. E uma matéria completa sobre esse fato, você poderá estar acompanhando através do blog egressinoticia.com. Com imagens de Beto Melo, a reportagem... Muito obrigado. Obrigado.